Oi meninas, faz tempo que eu não gravo um vídeo de maquiagem, né? E o tutorial de hoje é uma maquiagem em tons de verde Eu tava fazendo muita coisa douradinha, marronzinho, coisa pro dia E hoje eu resolvi fazer uma maquiagem bem verde, com reflexos dourados Fica super bonita naquinha morena Agora nessa nova estação que tá chegando também fica ótimo Eu gosto bastante desse look pra ir pra um happy hour, pra ir pra uma baladinha Enfim, tudo depende do seu estilo Eu espero muito que vocês gostem e continuem assistindo o vídeo Bom, minha pele tá limpa, eu já apliquei no meu olho o Eyeshell Don't Helper Aquele primer da Lime Crime, primer para olhos E eu vou começar a maquiagem com esse triozinho aqui da Mary Kay Daquela linha Mary Kay at Play Esse aqui é o Earthbound Terra Naturale Eu vou usar esse verde mais escuro aqui, vou começar a maquiagem com esse verde E eu vou fazer essa maquiagem basicamente com o pincel molhado Vou usar a maioria das sombras com o pincel molhado Eu vou usar essa água termal aqui da Criolan Mas pode ser qualquer água termal, tipo água normal, sabe? Não precisa ser exatamente essa aqui, essa aqui fica nas minhas coisas aqui Então é o mais fácil Mas pode ser um potinho com água, sabe? Uma coisa assim Eu vou pegar essa sombra verde com o pincel N10 da Pink Gloss E vou aplicar ela somente aqui, ó, no meu canto externo Sem subir para o côncavo, porque no côncavo vai outra sombra, tá? A gente vai se limitar aqui, ó Daí eu vou pegar uma sombra verde mais clara Essa aqui é da Milani, ó, aquela sombra da linha Bake It Essa daqui é a Green Fortune Ela é assim Toda marmorizada, tá vendo? E ela é uma sombra que fica muito melhor se usada molhada Então eu vou pegar um pincel de cerdas, vou molhar Vou pegar essa sombra aqui E vou aplicar ela no meu canto interno, tá? Feito isso, vou pegar um pigmento da MAC Esse aqui é o Golden Olive Isso aqui é uma amostrinha que eu tenho Que eu comprei naquele site The Body Needs Esse pigmento, ele tem um tom de verde com brilho dourado super bonito Vou pegar essa sombra com o pincel molhado E vou aplicar aqui no meio, ó E aí quando chegar aqui no final A gente vai pegar o pincel de sombra escura E vai dar uma mesclada, ó, tá vendo? Eu vou ir trabalhando com os dois pincéis Um com a sombra clara e outro com a sombra escura Pra ir dando uma mesclada Porque como eu usei as duas sombras com o pincel molhado A tendência é ficar mais marcado, ó Mas vai ficar assim Agora eu vou pegar uma sombra marrom Mas ela não é um marrom muito escuro, tá? É um marrom só pra dar um pouco de profundidade Só pra ajudar a fazer o degradê, né? Na verdade aqui Eu vou usar a Cork da MAC Que é um marrom bem assim, mais clarinho Não é um marrom tão escuro Vou pegar com o pincel EN09 da Pink Gloss E eu vou aplicar aqui, ó Tá vendo? Nessa borda aqui do olho, no côncavo Pra fazer a transição da sombra Eu acho que o degradê fica muito mais bonito O esfumado fica mais bonito pra gente ver com a sombra assim Além de ajudar a esfumar Ele não vai deixar o maquiagem mais escura Porque é um marrom mais clarinho Então você, na hora de escolher a sombra pra fazer isso A sombra marrom Vai de acordo com o seu tom de pele Se você for muito branquinha Talvez esse marrom que eu tô usando Seja muito escuro pra você Se você for negra Esse marrom já não vai Servir que ele não vai nem aparecer Vai ser muito claro Tem que ser um pouco mais escuro Então Essas sombras que a gente usa pra fazer essa transição aqui A gente escolhe de acordo com o nosso tom de pele Feito isso Eu vou pegar uma sombra verde escura Eu vou usar uma aqui Deixa eu pegar Eu vou usar esse verde escuro aqui Da Inglot Que é aquela marca que você Pode montar a paleta de acordo com o que você quer Eu não sei agora o número dessa sombra Mas eu coloco aqui no vídeo pra vocês Qual que é o número dessa sombra, tá? Porque assim de cabeça eu não vou saber Mas lá no blog tem Então eu vou colar lá do blog Vou pegar essa sombra com o pincel N12 da Pink Gloss É aquele tipo lápis E vou aplicar no meu canto externo Pra dar uma escurecida Essa sombra é a única que eu vou aplicar seca, tá? Eu já dou uma espalhada com esse mesmo pincel Mas eu vou pegar um outro pra esfumar Que é o N07 também Da Pink Gloss De sombra vai ser só isso Eu vou delinear agora com o delineador Retro Black Da linha do Boticário Da coleção Rio Sixties Ó E aí depois eu vou fazer o final do gatinho Tipo, vou fazer tipo um gatinho Mas não gatinho Não quero muito puxado Mas eu vou fazer um acabamento Pegar o lápis preto Mega Impact da Avon Vou aplicar somente na linha d'água Vou pegar agora Esse Lápis sombra da Mary Kay Também da Mary Kay at Play Na cor Green Tea E vou aplicar na raiz dos meus cílios inferiores Agora eu vou fazer a finalização aqui do delineado Eu gosto de fazer por último Vou pegar aqui Ó, não é um super gatinho não É só um detalhezinho mesmo E pra finalizar a maquiagem dos olhos Eu vou passar nos meus cílios A máscara Day Real da Benefit Essa aqui é uma amostrinha Na verdade é uma miniatura Eu abri a minha recentemente Acho que é a minha segunda Day Real Desse tamanho Ela é muito boa Vou aplicar Vou fazer o outro olho Já volto com a maquiagem completa Voltei com a maquiagem pronta Hoje na minha pele usei esse primer aqui da Benefit O Stay Flawless Ele promete 15 horas de duração na pele Ele promete fazer a maquiagem durar até 15 horas É a segunda vez que eu uso esse primer Então assim Eu não tenho ainda uma opinião formada sobre ele e tal Ele é em bastão, ó Tá vendo? Como eu usei pouquíssimas vezes Ainda não tenho uma opinião formada sobre ele Mas em breve eu faço uma resenha completa Pra vocês lá no blog A base que eu tô usando hoje É a da Revlon A Photo Red Minha cor é a Medium Beige 006 Medium Beige Essa base é ótima pra sair à noite Pra fazer uma pele mais perfeita Quando você vai fotografar e tal Eu gosto bastante dela Corretivo eu tô usando dois hoje Tô usando o corretivo colorido amarelo Da Yes Cosmetics Ele é muito, muito bom Principalmente pra quem tem olheira roxinha Como eu, ó Da Yes Muito bom E por cima eu tô usando O Pro Longwear da MAC Na cor NW25 Esse aqui O blush que eu tô usando hoje Na verdade eu tô usando blush, bronzer e iluminador É esse triozinho aqui da NARS Que é muito antigo meu Que vem o Laguna O Albatross Que é o iluminador do meio E o Orgasm O meu tá tipo O restinho só dele E como eu peguei pra aplicar o bronzer Pra fazer meio que um contorno de leve Eu já peguei o blush E o iluminador dele Esse mesmo kit E nos lábios eu estou usando O Soft Matte Lip Cream da NYX Na cor Milan Que é esse rosinha bem delicado aqui Eu gosto bastante desse Soft Matte Lip Cream Sem dúvidas É um dos produtos de lábio Que eu mais gosto Muito bom Gente, essa foi a maquiagem de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você curtiu Clica no joinha pra mim E não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal Um super beijo e até a próxima Tchau